Mano, se você é meu inscrito, é de suma importância que você assista esse vídeo, porque eu vou trocar uma ideia com você sobre o futuro do canal e sobre algumas mudanças que eu vou adotar daqui pra frente. Então, depois da vinheta, a gente vai começar a conversar. Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, mano, primeiro de tudo, vocês podem ficar despreocupados porque o canal não vai acabar, o canal não vai parar de produzir conteúdo, mas eu preciso conversar com vocês sobre algumas mudanças que eu vou adotar daqui em diante visando a melhoria do canal, beleza? O que acontece é o seguinte, cara, desde janeiro, desde o começo de 2022 até esse exato momento, eu priorizei no crescimento do canal. Não é à toa que a gente acabou de alcançar os 7 mil inscritos, inclusive, velho... Oxe, até caiu minha agenda, ó. Muito obrigado por isso, velho, muito obrigado de verdade mesmo, porque, mano, 7 mil pessoas inscritas no canal, velho, é um número muito louco, mano. É algo surreal de se pensar. Quando eu comecei lá atrás, eu nunca imaginei que eu conseguiria ter a persistência e a perseverança pra chegar onde eu cheguei. E eu cheguei! Só que qual que é o B.O.? Mano, eu quero que o meu canal cresça muito e muito mais. E algumas mudanças são necessárias pra que a gente chegue nisso. Então, o canal, a partir de hoje, vai mudar o foco, vai mudar um pouco de filosofia. Eu não vou focar mais no crescimento do canal, porque eu já consegui alcançar um nível de crescimento orgânico muito interessante. A partir de agora, o canal vai ser focado na qualidade. Eu quero que o meu canal, com 7 mil inscritos, se pareça com um canal de 100 mil, se pareça com um canal de 500 mil inscritos. Porque eu sei que só assim eu vou conseguir alcançar esses números. Eu preciso fazer com que o canal aparente ser muito mais do que ele é, pra que eu, de fato, consiga crescer, pra que eu converta quem chegue nele. Mas fiquem despreocupados, cara, porque a mudança de qualidade que eu falo não envolve diretamente na mudança do conteúdo. Então, eu vou continuar trazendo as resenhas dos perfumes contratipos, podem ficar sossegados. Eu vou continuar sincero da forma que eu sempre fui, sempre fui mesmo. Mas vai mudar o visual, vai mudar a forma com que eu me visto, não a forma com que eu me porto, porque eu sou muito autêntico conversando com vocês, ou com o meu celular, que é o que eu tô olhando agora. Mas algumas coisas importantes vão ser mudadas, beleza? E bora começar, velho. Qual que vai ser a filosofia do canal? Eu já falei que vai ser em qualidade, e basicamente é menos quantidade, mais qualidade. Vou produzir menos vídeos. Não preciso mais de fazer um vídeo por dia, até porque isso toma muito meu tempo, e eu tenho projetos paralelos que envolvem no meio da perfumaria, e que também envolvem um canal, que precisam de um pouco mais de atenção. Então eu vou diminuir a frequência dos vídeos, consequentemente aumentar a qualidade, pra que eu consiga desenvolver esses outros projetos paralelos, que eu não vou falar agora pra vocês o que que é, mas muito em breve vocês vão saber o que que é, e mano, vocês vão gostar muito, muito, muito do que eu tô fazendo pra vocês. Vocês não têm noção, velho. Só que pra que eu consiga administrar essas duas coisas, tirando as outras coisas que eu tenho, eu tô voltando a tocar, tocar de fato agora, fazer show grande, eu preciso de mais tempo, então eu vou diminuir a frequência dos vídeos, e vou aumentar a qualidade pra compensar isso, beleza? As resenhas, a partir de agora, elas vão ser mais detalhadas, não só em relação ao perfume em si, mas em relação a nuances que façam com que vocês consigam entender qual é a proposta das fragrâncias de uma forma mais simples, tá ligado? Além de mostrar detalhes dos perfumes, detalhes da mentalidade por trás da construção do perfume, as resenhas vão ser mais detalhadas, tipo, resenha padrão gringa mesmo, um bagulho top. Só que sem perder a minha sinceridade e sem perder o que eu acho que é o que mais cativa vocês, a forma que eu converso, a forma que eu me comunico. Eu converso com vocês, mano, como se eu estivesse trocando ideia com um brother meu, e isso não vai mudar, beleza? Vocês, inscritos, vão ter muito mais participação na decisão dessas resenhas. Então, por exemplo, preciso te fazer um vídeo da In The Box. Ao invés de eu escolher o perfume que eu vou resenhar, eu vou abrir enquetes, eu vou abrir espaço pra que vocês decidam o que vocês querem assistir, e a partir de então eu crio o conteúdo, beleza? Eu acho que isso vai ser bem legal pra vocês. Eu ainda vou trazer vídeos com convidados, eu ainda vou trazer vídeo com as minhas amigas, pretendo adotar novos formatos, fazer como o Danilo fez, por exemplo, de sair pra rua pra conversar com o pessoal sobre os perfumes, e não que eu vou copiar a ideia dele, mas é que eu achei muito bom, cara. Eu acho que seria legal se eu fizesse também, tá ligado? E esses vídeos vão vir como bônus, então, por exemplo, eu vou soltar 3 vídeos por semana, 3 resenhas, no caso, que vai ser o foco. Se eu for soltar um vídeo de ah, similaridade contra tipo importado, esse vídeo vai ser um bônus, então pode ser que tenha mais de 3 vídeos por semana, da mesma forma que também eu vou começar a fazer mais lives. Eu acho uma forma muito legal de interagir com vocês aqui do canal, e tem dado muito certo, tem dado muita audiência, então eu vou trazer mais lives pro canal, beleza? E como eu disse pra vocês, cara, o motivo de tudo isso é que eu vou adotar outra filosofia, agora eu vou começar a priorizar a qualidade do canal, beleza? Eu sei que de começo vai ser um pouco complicado, eu sei que as minhas visualizações vão cair, hoje em dia eu bato cerca de 90 mil visualizações por mês, eu sei que isso vai cair um pouco por conta da diminuição da frequência, eu sei que o ritmo de crescimento do canal vai desacelerar, mas eu sei que lá na frente eu vou colher muito os frutos. Da mesma forma que eu fiquei 6 meses focado no crescimento, se eu ficar 6 meses focado na qualidade, cara, vai saber o que vai virar o canal pro fim do ano, pode estar muito maior do que se eu continuasse nessa mesma pegada. Então é esse o vídeo, gente, é um vídeo só pra eu vir trocar uma ideia com vocês, é porque eu adotei a filosofia de crescimento dia 1º de janeiro, hoje é dia 1º do mês 6, que eu não sei falar o nome, já se passou meio ano e a partir de agora o canal vai ter essa mudança, mas fiquem despreocupados porque eu nunca vou abandonar vocês, e talvez vou começar a criar mais conteúdo pro Instagram também, é que o Instagram não me dá retorno, né? Instagram na real só consome tempo e não dá muito retorno, além de autoridade, que é muito importante, mas eu vou ver o que eu vou fazer ainda. E me sigam lá caso vocês não me seguem, beleza? Então muito obrigado se você ficou aqui, comenta pra eu saber se você ficou até o final do vídeo, comenta real mesmo, porque eu quero que vocês saibam o que vai acontecer no canal pra que não pegue ninguém de surpresa. Então se você tá assistindo agora, comenta aqui. E até o vídeo de amanhã, amanhã uma resenha, sexta-feira uma resenha também, e muito obrigado por isso, muito obrigado por tudo, e muito obrigado a vocês que fazem parte desses 7 mil inscritos, velho, é muita gente, imagina 7 mil inscritos num ginásio, muita gente, velho. Então muito obrigado, é nóis, tamo junto.